Oh, te acordar que essa Barbie me distrai Sinto ninguém ignorante assim você matou papai Me chamo no direct te dizendo o que quer mais Danciado tic tac pra dizer que é essa voz Que é essa voz Que é essa voz Vai, vai, vai Taca, 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 t Estrela pra me calar Tá caburando de noite Tá caburando essa nova É a babicha Tá caburando Tá caburando Tá caburando Tchau, tchau.